Opala V8? Pois é, a Chevrolet não fez, mas nós como brasileiros fazemos, não é? Aqui tem um projeto muito interessante, meus amigos, um Opala 1971, que recebeu repotencialização com o motor 292 Y-Block, 292 polegadas cúbicas, deve dar 5.400 mais ou menos centímetros cúbicos, que equivale a 5,4 litros, pois é um Opala com inspiração nos modelos, no modelo SS de 1971, e um que recebeu aí essa motorização Ford, né? Interessante, pessoal, o motor está cadastrado no documento, tá? Recentemente ele passou por uma vistoria de transferência de propriedade aqui em Minas Gerais, então é pegar e andar. Reparem que ele é vermelho, tem as faixas inspiradas no SS de 1971, com as rodas também SS de 71, e são rodas de aço, tá? Não é roda de liga moderna, ok? São rodas de época. Está com as traseiras alargadas com os pneus Cooper Cobra nas medidas 245, e aqui na frente o pneu Cooper com medida mais estreita para deixar a direção, faz sucesso mesmo, ó, o pessoal para, para deixar a direção mais macia. Pintura em muito bom estado, lanternas e emblemas no padrão correto do Opala, e recebeu também a pintura de acabamentos e metálicos na cor preto fosco, para ficar com esse visual mafioso, além das faixas em preto fosco no capô. O carro se encontra em Belo Horizonte, com documentação em dia, placa Mercosul, e fica bom na garagem de alguém que quer um Opala diferente, né? O barulho, meus amigos, é muito bonito. Eu fiz o vídeo aí do motor funcionando, então vocês vão ver nos stories e também no YouTube o vídeo do V8 falando. E ele está com o seu interior, com os bancos interesses originais, tá? A alavanca ali de três marchas no assoalho, primeira para baixo, tá? Aqui tem uma caveirinha, eu acho que vale a pena pôr uma pera normal aqui, mas isso é gosto pessoal. O painel é o original do carro, com volante SS, tá? Recebeu também vidros elétricos e uma instrumentação aqui de medição de giro. E eu, Gustavo, tiraria, mas isso é pessoal de cada um, né? Forações laterais na costura eletrônica, plaqueta de identificação, pedaleira de época, carpetes em ótimo estado, né? A gente vê que é novo e tá aí com os materiais de forrações em muito bom estado. Normalmente o pessoal associa as versões SS ao carro de duas portas, ao cupê, mas o primeiro SS que existiu foi o quatro cilindros, justamente desse ano, de 1971. 319-8836-9733, esse é o meu telefone. Através do meu WhatsApp a gente pode conversar e combinar. O carro está rodando, pode ir para qualquer lugar do Brasil. E se não quiser se aventurar em pôr o Opalão na estrada, só me chamar que a gente consegue frete para todo o Brasil. Vai por transportadora, vai com seguro, vai do jeito que ele merece. E a bateria completa de fotos, você já sabe, é no gustavobrasil.com.br. Qualquer dúvida é só me chamar, temos os vídeos aí dele funcionando também. Então um carro aí com um projeto diferente, mafioso, para fazer sucesso aí na sua cidade, nos encontros, e até nos rolês aleatórios da vida. É isso aí meus amigos, um abraço e até o próximo anúncio. Gustavobrasil.com.br. Valeu! E aí